Eu sou Luziana Lully Brasil e hoje, 1º de junho de 2024, estou aqui indo sozinha comprar gás, esse bujãozinho de gás aqui, e estou usando pela primeira vez esse carrinho que o vizinho deu pra gente, que ele fez o garage sale, que é venda na garagem, que ninguém comprou, aí ele deu pra gente. É maneirinho, né? Dá pra levar duas crianças, aí eu estou levando o bujão, que está vazio, mas quando voltar vai estar com 30 quilos, e eu acho que é 30 quilos, e essa coisa de gasolina vai ter 5. O Luz me mandou ir por aqui, por essa rua aqui. Em vez de ir pela principal, mas aí o povo vai achar que eu sou uma sem teta. É isso. Aqui é a rua de trás das casas, onde o carro do lixo passa, aí uma pessoa passando por aqui, com um carrinho desse, o povo acha logo que é sem teta. Hoje eu estou cansada, não sei porquê. Sono, e eu não sei se é por causa dos dents de lions, mas que eu tenho alergia toda, toda. Tó o pólen pelo cachorro, pelo de cavalo, pelo de vaca, pelo de porco. Eu já cansei. Paina, paina é aquele que parece algodão, deixa eu mostrar se vocês vão ver. No Brasil tem também. Marcela, que é uma florzinha, que antigamente usavam para fazer travesseiro. Eu também estou alergia àquilo. Lã, seda, algodão. Eu nem sei se eu tenho alergia a linho. Eu tenho alergia também a, como é o nome, Ivermectina, Gamax, que é feita de uma planta chamada Tansage. É, como é o nome, ácido linoleico. Que linho, né? Lindo. É isso tudo. Só me falar, eu já estou com a garganta coçando. É isso. Estou indo. Mas alimentar, eu só tenho alergia ao... Até hoje é o abacaxi, que fica com a língua coçando, a garganta coçando. É isso. Eu não sei como é que eu morei em chá, que era se eu tenho alergia ao capim, né? É isso. Estou indo. Depois eu conto a vocês quanto foi o gás. Hoje é sábado. Calou. Mas o calor é assim, porque eu estou andando. Porque se eu parar, fica com o frio. Por isso que eu estou com esse casaco. Eu não sei como é que o cachorro não sai por ali, né? Fechou! Achei eu cagando. Fugiu ele. Aquilo ali tudo é pra jogar no leite. Aí botam ali, se quem quiser levar. Minha garganta está coçando. Aí. Legia. Hoje é um daqueles dias que a pessoa pensa, eu, né? Penso bem assim. Eu não vou sair. E de repente eu estou na rua. Eu não estava com vontade de sair de jeito nenhum. Estava cansada, com sono. Com vontade de dormir. É a noite que eu rendo. Mas durante o dia, não. Ah, deixaram aberto. Então, da construção. Aí entra aí alguém. Esculhamos a tudo. Parece que eles botaram uns quartos aqui, né? Em cima da garagem. É uma casa. Essa parte aqui de trás é a garagem. Duas casas. É um duplex. Agora estão fazendo duplex. Hoje é sábado. A rua está, assim, vazia. Só temos meninos ali jogando beisebol. Mas aqui é beisebol. Eu não acho que faz muito sucesso, não. O que faz mais sucesso é o hockey e o futebol americano. Os filhos dos meus vizinhos estão fazendo futebol. Olha aquele que tem a Copa, né? Da FIFA. Então, é isso. Então, se eu tiver mais alguma coisa a dizer, depois eu digo. Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Aqui nesse espaço aqui é de criança, dessa escola. E pode outras crianças da comunidade também usarem pra brincar. não pode cachorro. Tem uma mulher ali com cachorro. Por que não pode cachorro? Porque o cachorro vai defecar. Mesmo que você limpe, vai ficar sujo ali na grama. Então, não pode. Mas tem uma mulher ali com cachorro grande. Eu já mostrei essas coisas aqui. de abastecimento de carro. Como é o nome? Energia. É uma boa ideia. Vocês conhecem F-150 4x4? Eu nunca ouvi falar. Eu só conheço F-1000, T-20, mas F-150 nunca vi. A gasolina fica aqui do lado da padaria italiana. aqui na Avenida 118 é 42, eu acho. 42, ou a 42. Alei. Apolo Propenha. E vou dizer qual que está o preço da gasolina. A gasolina, a gasolina, não vou dizer, 157 ou R$1,57,9. Pronto, incrivelmente hoje eles mesmos abasteceram. Eu não abasteci, não. O tanque aqui. Eu não sei também quanto é que ele colocou. mas eles mesmos abasteceram. Eu acho que o povo deve estar enrolando aqui. Aquela casa está forçada. Bonita, né? Aqui é 118 41, eu acho. Aquela casa é 118, 13. E aí, quanto é que foi? Vou dizer a vocês. no cartão do meu marido foi R$28,03. Com GST, né? Que tem. Mas não tem dizendo aqui quantos litros, não. Mas parece que foi 5 litros. Alei. Depois, olha, para essa aquela casa, não sei se eu vou dizer a vocês ou deixar para lá, porque mas é 118,13. O número da casa na 42, eu acho. 41, ou 41, 42. Calma a rua, né? Agora, essa região aqui não é tão calma, não. Sabe, por exemplo, aqui tem aluguel. Tem uma rua, um, no outro, na outra rua tem uma que está para vender. Eu vou explicar para quem assiste em inglês o que é que eu estou, se é que chegaram até aqui, o que é que eu estou mostrando. Então, a Malusiana, Lully, Brasil, e hoje eu estou mostrando que eu fui para cair o tanque, o tanque, e os 5 litros de fio, então, não me, ele custou Lully, meu irmão, 28.03. O que é o preço é com o GST, o GST é o tax, então, então, eu estou mostrando também, o que é o marco, o marco, o marco, o marco, o marco, o marco, Aqui em Edmonton, 118, 13, o número da casa. E a rua é 41. A rua está próximo aqui. Santa Fernanda da Escola. Eu vou cruzar a rua, tem um carro que vem lá. Ele tem que deixar eu cruzar. Aqui eu vou. Está aqui perto da Escola Santa Bernadette. Tem outra casa ali, bonitinha. Não sei o ano daquela casa, mas foi vendida. 119. O número da casa é 119. 05. Na rua... Na rua 41. Ah, isso. Vou direto. Depois dobro, porque parece que essa rua não tem saída não. Assim, aqui direto, 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 né? Então... Se eu ficar parada sem fazer barulho, vocês só vão escutar alguém batendo em algum lugar. Ah, não. É o gás balançando. E... O barulho do avião passando e alguém trabalhando ali. Com curadeira. Isso é um sábado. O sábado é assim. Estamos muito calados. Parece que tem um jogo de rock. Hoje eu não sei, mas eu acho que tem. Que eu vi gente passando para lá e para cá. Com a roupa e a bandeira. E é isso. Então... Vou parando por aqui. Se aparecer alguma coisa, eu vou falar de novo, então... Se não... Eu paro por aqui, então. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Aqui é Lusiana Lully Brasil, no Canadá. Onde cana não dá. Com duas cores. Uma lista ali nas costas. Pensando... Parada, fingindo que é a estátua. Quando eu começar a andar, ele começa a andar. Quer ver? É, né? É lebre, né? Tomando um Magpie aqui, olhando para minha cara. É bom, né? Oi! Hello! É um beijo inteligente, né? Não sei se vocês chegaram a ver aí. Olha aí. Que... Não sei. Que... 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 Ele correu, se escondeu bem aqui, eu acho. Cadê se eu podia mostrar alguma coisa nesse tempo que eu tô andando? Tá, cara, o carro todo... Eu vi uma bicicleta ali, não sei se era pra dar ou se é porque o povo é desleixado mesmo, tava do lado de fora, assim. Mas como não tava assim perto do lixo, aí eu deixei quieto. Novinha pra vinho. Aí o povo é assim, desleixado. Depois disso que levaram, depois disso que arrumaram. Eu penso que é só no Brasil que tem lugar pra atravessar e não tem rampa. Olha aqui, não tem rampa ali, não tem rampa ali. Tá vendo? E pode atravessar aqui. Pra playground. Aqui também, não tem rampa, tá vendo? Aqui é a rua... sei lá que rua... 43... não, 44. Vem bem ali se fazendo estar. Procurando o filhinho. Pra finalizar, essa é minha rua, sem parada. Olha os passarinhos cantando. No sábado. É isso, agora sim terminei, cheguei. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Ah, o gás aqui tem data, viu? De data. De fabricação. Aí eles olham sendo aceito. Que tem que ver... O bujão tem que ter um... Período que aceitam. É isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.